Turma, turma, olha só quem temos aqui, que a gente vai mexer hoje, uma Philips bem curiosa. Essa TVzinha aqui acabou caindo no meu colo, né? Eu fui buscar uma outra, uma 37 lá e... Aí o rapaz acabou falando que tinha saído aqui, né? Ele precisava se desfazer e... E acabou me passando. Mas é um modelo bem interessante, eu nunca tinha visto, tá vendo? Ela tem alça, só que como sempre, né? Quebrada. Falta de vídeo. Um modelinho que eu nunca tinha visto, vamos ver qual que é o número dela? Eu não sei se funciona, tá? Ela até parece que tá meio aberta, mas tem umas Philips aí dessa época que é meio assim mesmo. Meio que parece que tá meio aberto. 12, é, 14GX1619-78R. C78R quer dizer que é aqui no Brasil. Algumas regiões, né? Tem mais aqui, ó, mais alguma coisa. Mas enfim, vamos ligar ela. Vamos ver se aparece alguma imagem, alguma coisa, né? Ok, ligou. Parece que tá tudo normal, né? Os botões parecem estar, ó... Funcionando muito bem. Esse aqui parece que não funciona. O volume... O volume parece que tá bom. E o menu... Interessante, né? Imagem, som... Bom, tá? Essa TV aqui é mais uma... Ó, pra cima aqui não tá funcionando, ó. É mais uma... Uma manutenção, uma limpeza, né? Vamos dar uma olhada aí na... Se tem algum capacitor aí já com cara de... Cansado. Colocar uma imagem, mas a imagem vai tá boa assim, ó. O branco tá bem legal. Bem focalizado. E colocar um áudio pra ver. Parece que tá sem ruído, né? As Philips faz mesmo esse... Cheadinho de fundo, tá? Então vamos lá. Vamos abrir ela. Vamos ver como é que ela tá por dentro. Acho que vai ser uma manutenção bem rapidinha hoje, tá? Dando aquela olhadinha básica por dentro da televisão, né? Ó, ela tá bem... Até que não tá tão empurrada, véi. Mas ela tem uma camada de poeira considerável. Ó, aqui no tubo. Essa mesma camada tem na TV toda, tá? É... Eu não achei nenhum capacitor ruim, assim. Visualmente ruim. Tá vendo, ó? Todos os capacitores estão... Legais. Eu quero dar uma olhada no áudio dessa TV, se ela não tá... Roncando, porque... Essas Philips costumam roncar o áudio. Mas, ó, tão bem... Visualmente bem legais esses... Esses capacitores, tá? Mesmo esse aqui mais escondidinho. Essa TV, ela tem um capacitorzinho Siemens, ó. Essa TV deve ser da mais ou menos da metade da década de 90, tá? Que ela ainda encontra alguns componentes um pouco mais antigos, tá vendo, ó? Esses laranjinha aqui, ó. É bem típico dessa época aí do... Da metade dos anos 90. Final dos anos 90 já não se via muito tanto deles, né? Mas é bem legal, né? Um chassi, apesar de já antigo... É bem estilo Philips, né? Um chassi bem Philips. Então, ela usa também um tubinho Philips. Bem característica aí da marca. E parafuso Philips também, não mentira. Os parafusos dela são sextavados. A Philips, não sei o que que tem, que ela não usa. Depois dessa época aqui, né? Da metade dos anos 90. Ela não usava mais parafuso Philips. Ou era esse sextavado. Ou era aquele Torx, né? Aquele chavinha estrela. Isso aqui durou até os últimos modelos de televisão aí da Philips. Vai entender, né? Mas tá aí, ó. Amplificadorzinho RGB. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma limpeza. Eu tenho que trocar o botão. Onde que ficam os botões, né? Fica nessa placa. Tem um deles que não tá funcionando. Dar uma revisãozinha aqui no audiovídeo. Só uma revisão, limpeza bem básica. E fechar... Fazer também aquela parte do... Ó, turma. Eu falei que ia reconstituir essa aqui, mas não deu certo não, tá? É muito fino. E... Ele quebra. O que que eu fiz? Fiz uma porcaria aqui, tá? É... Com cola mesmo. Só pra ficar aqui. Porque pra ficar assim, sem nada... Fica muito estranho, né? E também pra colar... Colar só esse pedacinho aqui. Não dá por causa desses dois parafusos. Que a gente podia deixar colado aqui, né? Então o que que eu fiz? Eu... Só coloquei esse aqui pra ter uma base, né? E aí ele fica aqui, né? Eu vou dar uma encaixadinha nele direitinho. E se precisar... É... Fazer uma manutenção é só subir isso aqui, tá? E também eu não prendi porque... Pra pessoa não tentar... Levar a TV... Com isso aqui, né? Então tá aí. Ficou assim. Ficou bem ruinzinho mesmo, mas não tem o que fazer, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste final aí na TV. Só pra gente ver como é que ficou, né? Fiz as soldas tudo direitinho. Infelizmente esse aqui... Ele não tem parafuso pra segurar. Então ele fica bem... Uma alavanca. Ele forma uma alavanca aqui, né? Mas é... Enfim, aqui não vai ter o que a gente fazer, tá? Vamos fazer só um testezinho final, tá bom, turma? Vamos lá e testar os botões aqui. Será que deu certo? Eu fiz uma limpeza aí... Mais basicona na TV, né? Vamos ligar ela aqui. Tô usando esse controle, ele não funciona muito bem. Mas algumas funções mais básicas dá pra gente testar aqui, ó. O tubo está em excelente estado. Branquinho, branco. O branco está branquinho, né? O volume tá bem legal da TV. E sonha em ter a verdade financeira. O... Os botões aqui, ó. Vou apertar os botões aqui, ó. Tão funcionando direitinho, ó. Opa, tem que selecionar aqui. Aí. Aí, ó. Eu vou mudar aqui o canal, ó. O canal. Ele tá só no... Por que que ele não tá indo pro 5 aqui, né? Alguém colocou um nome. É, ele tá preso nesses dois aqui, ó. Eu acho que precisa gravar o canal, né? Mas, enfim. Volume também aqui tá funcionando, ó. Não tá atrapalhado. Truquei os botõezinhos. E tá aí, né? Funcionando direitinho. A serigrafia. E é isso, né? Uma TV bem simples, hein? Um vídeo bem simples. A gente matou a curiosidade de ver como é que é a TV aí por dentro. O único problema dessa TV é que pra você ouvir os dois alto-falantes, você tem que ficar bem de frente. Se você ficar de lado assim, você só ouve num alto-falante, né? A impressão que o outro tá falhando, mas não. Isso é isso, né, turma? Videozinho aí mais simples. Aqui, ó. Ficou encaixadinho. Não sei se você puxar que ele sai, só que ele tá bem preso, né? E é isso aí, né, turma? Diga aí o que vocês acharam dessa TV. É uma televisão da época que a Philips aqui tava com que fazia umas TVs de excelente qualidade, né? Sem probleminhas chatos. E é isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, tá bom, turma? Valeu. Obrigadão, hein? Obrigado. 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 Obrigado.